Olá pessoal, eu estou sentado no meu sofá, hoje gostava de experimentar uma coisa um bocadinho diferente. Existe um programa chamado A Vida Privada dos Livros, com o Alberto Manguel, que é um escritor do qual eu já li alguns livros e, por acaso, alguns têm aqui opinião no canal, se vocês estiverem interessados em ver. Este é então um programa que costumava passar na RTP, eu não sei se ele ainda continua. Já vai com 4 temporadas daquilo que eu estou a ver aqui no RTP Play e a verdade é que eu nunca vi nenhum episódio. Os episódios têm mais ou menos 15 minutinhos e eu gostava de experimentar uma coisa diferente, portanto fazer um react aqui para o canal e vocês terem então a minha reação em primeira mão destes episódios com o Manguel. Vamos ver como é que aqui o primeiro episódio corre e logo vemos que é algo que merece ser continuado. Ok? Ter escolhido este local, a Mesquita de Lisboa, para esta nossa conversa. É a primeira vez que estou aqui com estas frases maravilhosas e este candelabro de Versailles. Exato, exato. Não, e estes azulejos magníficos, estes cores fortes, não é? Parecem portugueses, uma combinação de cultura. Bem visto, bem visto, Alberto, bem visto. Estamos na Mesquita de Lisboa para folhear as páginas de um livro que promoveu um interessante diálogo cultural e inspirou um dos mais importantes escritores do século XX. Desvendamos mais um segredo da vida privada dos livros. Alberto, por que estamos na Mesquita de Lisboa? Escolhi este lugar porque vamos a falar de la grande cultura árabe. Árabe hispana, árabe portuguesa, que é a origem de tantas literaturas, poesias, filosofias tão importantes. Mas escolhi este lugar por la historia deste livro. Este livro, que está em espanhol, é a história de la literatura arábigo-espanhola, por el doctor Ángel González Palencia. Foi um livro fundamental na promoção do diálogo cultural. Este livro, não. Mas como é a sorte dos livros, generalmente, tenho uma fortuna que não é lá do próprio livro. Este livro, vou contar. Eu passei os anos 2016, 2018, em Buenos Aires, dirigindo a Biblioteca Nacional. O último dia que estava em Buenos Aires... Buenos Aires é uma cidade cheia de livrerias. Então, esperando os mudadores venham a levar as minhas velezes caixotes, fui recorrer ao bairro e encontrei uma pequena livreria, mas pequena assim. E havia uma pila, uma pila, de esses volumes de Editorial Labor, uma enciclopédia em volumes, uma sobre Aristóteles, outra sobre França, e esta sobre a história da literatura arábigo-espanhola. Como me interessava o tema, eu o comprei por nada, de dois euros. e levei a casa e não abri porque os mudadores veniam, pusem um caixote e quando cheguei a New York e abri os caixotes, encontrei este regalo da fortuna. Então... Jorge Luiz Borges, Buenos Aires, 1934. Borges tinha, então, 35 anos, estava já escrevendo as suas grandes obras e tem anotações que fazia Borges quando lia, que são a estrutura de um dos contos mais importantes que Borges escreveu, La Busca de Averroes. La Busca de Averroes vai ser escrita 12 anos depois desta leitura e vai ser publicado em 1947. Pronto. Já vamos a mais ou menos um terço do vídeo e o Manguel está a falar de um livro que parece que teve aqui algum impacto nas relações das culturas ibéricas e árabes, mas o mais giro, obviamente, do vídeo até agora é o facto de ele ter encontrado um livro no Alfarrabista que terá pertencido ao Jorge Luiz Borges. E se vocês não sabem, o Manguel foi o leitor pessoal do Borges durante ali um período da sua vida, quando era mais jovem e também ocupou o cargo de diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, o cargo também tinha sido ocupado pelo Jorge Luiz Borges. Em o seu volume El Aleph, La Busca de Averroes é um conto extraordinário em que Borges descreve este grande filósofo do século XII, Averroes, Ibn Rushd, que era o grande comentador de Aristóteles. Mas como árabe, vivendo em Espanha, em Córdoba, e comentador de Aristóteles, eu não conhecia o que era o teatro, porque no mundo da cultura árabe não era o gênero literário do teatro. e então encontrava no texto de Aristóteles as palavras comédia, tragédia, e não sabia como traduzir. E Borges vê em este dilema do tradutor, do leitor, uma história exemplar do destino do leitor que não pôde encontrar algumas coisas. E a história acaba com Borges dizendo talvez a história de um homem com um Averroes, inteligente, que está buscando algo que está ao seu alrededor, mas que ele não vê, é igualmente trágica que a história de um Borges que está agindo e descrever um Averroes que não pôde conhecer. Esta é a história privada deste livro. Podemos também aqui revelar outro aspecto privado e outra coincidência feliz. O próprio Alberto foi leitor de Borges. Borges ficou cego e algumas pessoas liam livros para ele. Lia obras de Borges para Borges, Alberto? Não. Borges tinha uma memória fabulosa. Então, se acordava linha por linha, palavra por palavra das suas obras, também das obras que lia. Mas queria recordar, quando ficou cego, quando tinha 55, 56 anos, o nombraram diretor da Biblioteca Nacional. Mais uma coincidência, mais tarde, da Alberto Mangue, ele seria também. do sublime ao ridículo. Provavelmente muitos discordarão, mas... Mas Borges escreveu nesse momento, que era diretor de Biblioteca Nacional e cego, um poema, o poema dos dones. E diz nesse poema que nessuno reduza a lágrima ou reproche, reproche, esta demonstração da incrível ironia de Deus que dá ao mesmo tempo os livros e a noite. Extraordinário. Nestes tempos que vivemos, o regresso a estas... Isto é assim, a jornalista risse, dá assim uma gargalhada para aligerar um bocado os ânimos e, de certa forma, como é que eu ia dizer? Manter o tom, o tom divertido, porque ele vinha a manter aquela... Disse até aquela frase de... do sublime ao ridículo e ela para manter ali o tom de animação e um clima mais positivo, mas a verdade é que esta frase do Borges é altamente triste, não é? vem, então, deste poema que o Manguel referiu, mas é uma frase mesmo muito triste. Deus deu os livros e a noite. E ela tentou... Rios, não é? Para tentar... Sim, porque é irónico, mas a ironia não deixa de ser muito triste. Daí, depois, ele precisar, então, de leitores pessoais como é o Manguel. Mas sim, é uma frase mesmo muito conhecida do Borges e eu acho que não há livro em que o Manguel não a refira. E este livro em particular estás a achar interessante? Já tinhas ouvido falar? Do livro? Sim. Eu acho que aqui o aspecto importante nem será tanto o livro, é mais o facto da coincidência de ele ter encontrado um livro que tinha sido assinado pelo Borges, que depois inspirou um conto do Aleph. Lá está. Não exploraram tanto ainda a importância do livro. Mas toda a circunstância à volta do livro e a forma como o Manguel o encontrou, acho que realmente está uma história mesmo muito engraçada. São as coincidências da vida, toda a gente sabe. No século 12, 11 e 12, havia um diálogo das três culturas, cristiana, judeia, e árabe. Como são os seus problemas, naturalmente, mas uma comunicação que deu ao mundo as grandes filosofias, as grandes poesias daquela época e fundou as raízes da lírica espanhola e portuguesa. Não tendríamos poesia portuguesa sem essa civilização trinitária. Borges transforma este livro em uma indicação de origem das suas visões. Nós podemos saber como Borges leia, como Borges criava, como Borges nos dava a sua imaginação e quais eram as raízes e quais eram as raízes dessa imaginação. Não todas, naturalmente, mas ao menos estas. E este livro eu dei à cidade de Lisboa para o nosso centro de estudos, de história, da leitura e agora é um livro para os lisboetas e todos os portugueses. Exato. Reformulo, então, a pergunta para alguém que conviveu com Borges, para alguém que leu para Borges, para alguém que leu o Borges. Alberto, alguma nota o surpreendeu especialmente? Borges fazia notas muito literais, então, não fazia comentários, mas, por exemplo, ele tem uma nota de um episódio da história árabe dos três impostores, três falsos profetas e põe entre parênteses Religio Medici, que é a obra de Sir Thomas Brown que faz uma referência a isto. Então, Borges está fazendo uma sorte de história comparativa da literatura em a história árabe, a história do inglês barroco e a história da literatura argentina do século XX. Alberto, não revelamos mais segredos deste livro, guardamos alguns segredos para os próximos episódios desta vida privada dos livros. Inchalá. Foi muito interessante, muito pequenino, achei muito pequenino, acho que dava para muito, não lé, lá está, porque parece que eles também fizeram uma temporada com o Manguel e de certeza que vão explorar aqui espaços diferentes e livros diferentes da biblioteca pessoal dele, que foi dada então a este centro de estudos da história da literatura, a pedido, se não estou em erro, do anterior presidente da Câmara Municipal de Lisboa ou a Medina. E realmente foi um contributo muito grande, é preciso ser uma... Foi uma de generosidade muito grande, exatamente, com um país que ele não tinha propriamente laços, não é? Podemos ligar muito o Manguel, sei lá, a Argentina, ao Canadá, à França, Israel, não é? Porque ele também é judeu, mas a Portugal não havia propriamente laços, que unisse cá e a biblioteca dele efetivamente veio para nós. Este livro em particular, lá está, pela importância filosófica que parece ter... Ter, não é? Histórica, e pelas notas do Borges, e pela suposta inspiração então para um determinado conto que o Borges depois inclui no Aleve, que eu por acaso ainda não li. É também. Mas ficamos com muita curiosidade. Pronto, eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se realmente valer a pena e se vocês gostarem, havemos de continuar a fazer esses vídeos de reação em estas e estes e depois outros vídeos relacionados obviamente com a literatura e com os escritores. Ok? Tchau, pessoal!